Vídeo de hoje nós vamos a 15 fatos sobre o ator Felipe Cunha, o Antônio de Topíssima. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então bora para esse vídeo de hoje. Se você gosta aí de novelas e mundos famosos, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Bora lá! O nome completo do ator é Felipe Cunha, simplesmente Felipe Cunha. Ele tem 33 anos e nasceu no dia 16 de agosto de 1986 na cidade de Araçuí, em Minas Gerais. Ele serviu ao exército brasileiro quando completou 18 anos e pretendia seguir carreira. Porém sua vida foi completamente mudada quando ele foi procurado por um produtor para participar de um concurso de beleza. E a partir daí ele ingressou aí nessa carreira artística. Sua estreia na televisão foi na novela Vitória da Record no ano de 2014, é bem recente até. Após isso ele ainda fez Milagres de Jesus antes de me ligar para a Rede Globo, onde ele fez Malhação, A Regra do Jogo e Totalmente Demais. Em sua volta para a Record ele fez o sucesso estrondoso chamado Os Dez Mandamentos e emendou na novela A Terra Prometida. Seu primeiro papel de destaque foi vivendo o Adriano, pai do diabo, literalmente, tá gente? Na primeira fase da novela Apocalipse do ano de 2017. E eu vou estar mostrando aí uma ceninha para vocês dele nessa novela. Meu amigo, Adriano. Prazer. Eu conheci um rapaz em Nova Iorque. O quê? É pai, essas coisas acontecem. Ainda na emissora ele participou da série Lia e depois viveu Jairo na novela Jesus, aí seu último papel antes de finalmente o seu primeiro protagonista, que chegou na novela topíssima, onde ele foi um dos primeiros atores a ser confirmado. Então o cara aí realmente chamou a atenção da emissora. E ainda sobre a novela, durante as gravações, ele e a atriz Rayane Moraes, a vencedora de A Fazenda, a milionária, engataram um namoro. E eles são muito fofos juntos aí, pra quem acompanha o Instagram. Eles vivem viajando juntos. Eles foram lá pra estreia da Record Américas lá nos Estados Unidos, representar a emissora e a dramaturgia. E eles são muito bonitinhos. O ator é completamente apaixonado por fotografia e adorava registrar os bastidores da novela topíssima lá no Instagram dele. E ele também tem um Instagram onde ele gosta de postar suas fotografias. E como tradição, no 15º fato, temos que ter aquela puxada de saco pro ator, né? Ele é um ator extremamente versátil, que passa a verdade em suas cenas e consegue fazer personagens completamente diferentes um do outro. Se você pegar e colocar a Adriana do lado de Antônio, do lado de Jairo, um não tem nada a ver com o outro. Então, o ator, ó, maravilhoso. O cara é top, viu? E é isso aí. Agora eu quero o seu comentário aqui embaixo, se você sabia todos esses fatos sobre o Felipe Cunha. Se inscreve aí pra gente aqui embaixo. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Se inscrever no canal se você não é inscrito. E é isso aí. Beijo e eu fui. Tchau. Tchau.